Uma extraordinária vitória, do ponto de vista simbólico também, porque a gente teve que contra... Eu me lembro muito bem como era a situação ali no ano 2012, quando saíram aquelas cartas mostrando dos crimes que aqueles policiais tinham cometido, para além do caso do meu pai, e a gente se sentindo terrivelmente esmagado, porque de pensar que tinha um poder econômico tão grande envolvido naquilo, e utilizando forças do Estado para acabar com a nossa família daquela forma. Imagino que o Ministério Público deva recorrer para aumentar as penas, a gente vai aguardar. Acredito que existe a possibilidade de aumentar, pelo menos um pouco, as penas deles. Mas já saíram presos de lá ontem, com seu cumprimento de pena. Espero que o STF vote pela constitucionalidade dessa previsão, de já poder cumprir pena logo após a condenação do Tribunal do Júri. É um marco, um divisor de águas, que fecha um ciclo e vai começar um outro mais leve, e com a memória do meu pai, do meu avô, com um pouco mais de dignidade honrada. Obrigado. 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 Obrigado.